Música Nesta etapa, vamos destacar como o supervisor deve estar envolvido na escola. Por exemplo, elaborar a pauta de reuniões com os professores, além de determinar o funcionamento da mesma, como horários, atividades e discussões. Portanto, são funções do supervisor escolar. A melhoria do ato educativo, o planejamento e execução da proposta pedagógica, o aperfeiçoamento de professores em serviço, a gestão democrática, a seleção de prioridades e organização do trabalho, a melhoria da qualidade da didática e do currículo, a avaliação dos professores.